Oi, pessoal! Hoje vamos para mais uma dica de saúde para vocês. Hoje eu vou estar falando sobre a prática de atividade física com a qualidade de vida. A prática de atividade física está relacionada diretamente a uma melhor qualidade de vida. Mas como que isso acontece, professor? É simples. A atividade física influencia em diversos fatores da nossa vida. Não é só para ganhar massa muscular, melhorar a resistência física. Não. A atividade física tem influência em aspectos psicológicos, sociais, relacionamento com pessoas. E você está de bem até com você mesmo. Então, o que isso influencia diretamente? O que eu estou falando é que se você tem o hábito de fazer a prática de atividade física, ter uma rotina na sua vida, você vai ter um melhor relacionamento com pessoas, você vai ser uma pessoa menos estressada, você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai ter mais energia para brincar com seus filhos, mais energia para trabalhar. até na vida sexual, você vai ter uma vida sexual mais ativa também. Você vai ser uma pessoa mais concentrada, a sua imunidade também vai ser melhor. Você vai ter uma probabilidade de doença muito menor quando sua imunidade está alta. E você também, com a prática de atividade física, diariamente, vai melhorar sua autoestima. Você com autoestima melhor, você tem uma visão de você mesmo muito melhor. Então, tudo isso está ligado à prática de atividade física. Então, o que eu quero passar hoje para vocês é que, se você ainda não tem o hábito, crie esse hábito, nem que seja aos poucos. Comece devagar, passo a passo, no seu ritmo, procure atividades que gerem prazer, que você não sinta desconforto, que não seja uma coisa pesada para você, que seja uma coisa que você possa fazer. Quando eu falo em atividade física, eu não estou falando só de academia, malhar. Você pode andar, tem gente que gosta de nadar, tem a igreja de jogar futebol com os amigos. Suf, ou lutas, ou o que seja, se isso te gera, isso é uma atividade física também. Tem toda, envolve uma série de fatores que vão melhorar a sua qualidade de vida. Então, se você não faz, que comece o mais rápido possível. E eu te garanto, sua vida vai melhorar muito. E você vai ter aonde, vamos dizer assim, desestressar e afogar todos os seus problemas. É uma ótima válvula de escape. Então, crie esse hábito e eu vou estar aqui com vocês passando várias dicas de saúde e exercício. Conte comigo e estamos juntos nessa. Não fique parado, sempre em movimento. Obrigado, valeu!